Olá, bem-vindos ao Holomorfin! Nas últimas semanas nós usamos um pouco de biologia para entender a fonética e hoje nós vamos precisar de um pouco de física, de acústica para entender, ou pelo menos começar a entender como funcionam os espectrogramas para nós conseguirmos entender melhor a fonética. Então, vem comigo! Para nós começarmos a entender a fonética, nós precisamos primeiro olhar para as ondas em si, para a ondulatória. Vem cá! Bom, isso daqui é uma onda sinusoidal, ela representa um tom puro, um piiii, que representa uma única nota. Esse gráfico aqui representa a amplitude, ou seja, o quão barulhenta a onda é, e nós medimos normalmente em decibéis, e aqui o tempo. Então, observe que essa onda se repete com o tempo, ela é uma onda periódica. E o tanto que ela se repete em um determinado período de tempo nós chamamos de frequência. E, no caso, o mais comum é nós medirmos a frequência em hertz, ou seja, quantas vezes a onda se repete em um determinado período de tempo. Bom, existe um site chamado eSystem, você pode criar todo tipo de onda sinusoidal lá, ouvir as diferentes frequências, e brinque com as ondas sinusoidais. Você vai aprender que as ondas com maior frequência são mais agudas, e as com menor frequência são mais graves, e assim você vai criando mais uma intuição sobre a ondulatória. Certo? Certo! Nesse vídeo, é importante que nós façamos uma distinção importante. Nós vamos ter que distinguir entre ruídos e sons, digamos assim, musicais. A diferença é que o som musical, enquanto ele é periódico, e normalmente representa um tom, etc., ou mais de um tom, como nós veremos, o ruído, ele não é definido, ele é aperiódico. Ele aparece mais como um iso, num espectro, ou melhor, num gráfico de onda. Agora, aplicando um pouco de linguística mesmo, o som soantes, que eu já falei no último vídeo a diferença entre sons soantes, ele tem um som mais musical e periódico, enquanto os sons obstruentes são mais como ruídos. Tipo, p, t, c, são só picos aleatórios. Bom, agora nós podemos falar de sobretons barra harmônicos. Bom, eles são múltiplos inteiros da frequência das ondas, os harmônicos. Então, por exemplo, uma onda de 50 Hz tem os harmônicos de 100, depois 150, depois 200, e por aí vai, ficando cada vez mais agudo. E isso foi muito importante pra gente fazer, criar todo o sistema temperado com os harmônicos. Apesar de que a escala harmônica da vida real não condiz 100% com os intervalos que nós usamos na música atualmente. A gente dá uma adaptadinha pra caber 12 notas em uma oitava, né? Mas, bom, é basicamente isso. São múltiplos inteiros que uma determinada onda tem. Ok? Ok. E a primeira frequência, o primeiro harmônico, nós chamamos de frequência fundamental, o F0. A partir daí, nós temos os sobretons. O primeiro sobretom é o segundo harmônico, o segundo sobretom é o terceiro harmônico, e por aí vai. Bem, como eu já disse no episódio sobre fusão nuclear, as ondas, elas podem ser somadas ou subtraídas. Isso significa, onde crista se encontra com crista, a onda cresce. E onde vale se encontra com vale, a onda diminui mais ainda. E onde vale se encontra com crista, ela se anula. E ondas, que tem frequências diferentes, obviamente não são sincronizadas, acabam gerando ondas mais complexas. Gerando sons mais complexos. E é assim que nascem as ondas complexas. E com o Teorema de Fourier, nós conseguimos encontrar cada uma dessas frequências. Bom, se você tiver interesse, eu recomendo vídeos sobre o Teorema de Fourier. Existem vídeos muito bons no YouTube que explicam de forma matemática, porém mais intuitivamente, como funciona. Mas eu não vou entrar em detalhes disso aqui, porque... Enfim. Isso é um básico pra gente entender espectrogramas. E nós podemos somar ondas complexas em ondas ainda mais complexas. Enfim, a onda pode ter muitos formatos. E é por isso que nós temos uma gama muito grande de timbre. E é sobre isso que vamos falar agora. E isso é interessante. E é interessante nós falarmos de timbre. Porque você já parou pra pensar como duas pessoas podem cantar exatamente a mesma nota, mas elas soam diferentes? Você sabe quem tá cantando qual? Ou como um violino e um saxofone conseguem tocar exatamente o mesmo lá, mas eles soam diferentes? Bom, isso é porque o timbre é a frequência fundamental, mais esses harmônicos que podem ser amplificados por ressoadores e coisas que nós vamos falar no próximo vídeo. Então, é essa combinação de várias ondas sinusoidais que cria uma onda complexa, que cria diversos sons diferentes. Sim, cada vez que você ouve uma nota, você tá ouvindo mais de uma nota ao mesmo tempo. E é isso que faz essa diferença. Isso não é muito louco. Mas todas essas frequências têm uma frequência fundamental, que é a que nós ouvimos mais do que todas. Enfim, esse vídeo sobre acústica foi importante pra gente entender um pouco sobre o que nós vamos falar no próximo vídeo, que é sobre fonética, enfim, mais linguisticamente voltada. Então, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorf nas redes sociais, se inscreve no canal se você não for inscrito, e garanta-se o sininho tá ativado, porque esse sininho aí embaixo, do lado do botão de inscrever, pra você receber a notificação de quando vai sair o próximo vídeo, que vai complementar e vai explodir a cabeça de vocês. E como sempre... Saúde!